Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, como vocês viram no vídeo de ontem, né bem, acabei encontrando essa base que foi sorteada, né tropa? Eu fiz um sorteio, tem 8 bases aqui, né tropa, nesse local, mas essa base foi sorteada, né tropa, pra poder tomar o famoso raid, né bem? Ó, a banda! Lembrando que aqui eu posso tomar counter raid de qualquer lugar, né tropa? E agora, será que o Lúcio tá aqui? Ó, o cara já ficou lá, já deu liberação, boa! Ó, a banda! Que isso? Ah, tropa, sacanagem, eu tava longe da bomba! Ah, meu Deus do céu, não é possível, tropa! Eu fabriquei já logo outro gabinete aqui, galera! Bom, agora o cara provavelmente já, provavelmente não, já consertou a base com certeza, né tropa? Ué, tem uma parede de ferro aqui, galera, ó! Ixi, eu achei que ia raidar no lado errado, hein! Dá pra atender a base, ó! Não é o dono da base, galera, ó! Esse aqui já é outro cara de outra base! Ah, Platina, morre logo! Eu só tenho três balas agora! O cofre não deu pra liberar, galera! Ele tem que trazer munição, eu trouxe só a dor, hein! Ah, tá, gente, eu ia pegar o Lúcio! Morreu a bola! Oxe, não morreu não! Homem! É, acabou a bala, tropa! É, deixa eu guardar logo isso daqui! Ô, meu Deus, agora acabou! Não tem munição, nem cutelo, mas no machado mesmo! Bora, Platina, bora! Dá liberação logo! Vai, morre, infeliz! Vai chegar outro aqui, vai me dar contra a raia de novo e eu vou perder o Lúcio! Tá, o machado de ferro arrancando um de vida! Bora, Platina, morre logo, hein, infelizardo! Quando é eu, galera, os caras mal impostam em mim, eu já morro! Boa joguinho, viu? É leste, né, tropa? Leste é do leste! O cara já pegou o outro Lúcio aqui? Bem provável, né? 20 de vida! Ah, pegando o Lúcio, filha da mãe! Liberar a dano, liberar a dano! Ah, tira! Liberar a dano, tomou o cortecinho, liberar a dano! Corre, gazela! Isso, entra na base que eu vou meter ele bomba nessa base tua aí! Filha da mãe, conseguiu trancar antes! Agora vai tomar raid aqui também, pra HCB! Abando! Bora! Filha da mãe, desgraçada! Usei meu reviver, tropa, eu não tenho medo, tive que usar! Boa, morreu na bomba! Já raida lá também! Pronto, já era! Entra lá pra China, vai lá pegar o loot! Vai pra China, vai pegar o loot, desgraçado! Ele pegou mesmo, galera! Eu falei brincando, misericórdia! Volta aqui e devolve meu loot pra China! Lá, tinha desgraçado, tropa! Falei brincando e ele pegou mesmo meu loot! Ela tem 5 bombolas só, não dá pra raidar lá mais não! Tem que ir lá na base, vou deixar mais bomba! É o dono da base! Ah, não, não, é não! Porque lá é! Abri na porta, boa! É, o loot tá lá mesmo, galera! Vou ter que raidar aquela parede ali, ó! Ah, peixe, morre logo, pelo amor de Deus! Morre logo! Nossa senhora, é o cara que não acaba mais, tropa! Em vida, sem munição de 12! Eu tô é lascado! Ah, que arma é essa? Ah, arco e flecha? É, esses arco aí é complicado, tropa! Eles têm que diminuir o dano nisso daí, ó! Esses arco e flecha aí, galera! Essas crossbow, aqui no Leste Island, é a mesma coisa do bastão ou do facão de fio lá no Projetivo! Lembrando, galera, tem muita gente perguntando, ah, por que não tá jogando Projetivo? Galera, esse vídeo aqui tá gravado já, tá, tropa? O vídeo já é editado e que eu tô postando pra vocês, tá bom? Tinha falado pra vocês isso nos vídeos passados aí, né? Eu tô em viagem, tá, galera? Pra quem não é membro do canal... Ah, vou usar a rede de novo! Pra quem não é membro do canal, galera, a gente não tá com o membro lá, tá? Mas pra quem é membro e quiser se tornar membro do canal também, é só você clicar aí pro canal, seja membro e lá vai ter os benefícios, tá? Tanto que eu criei um grupo no WhatsApp aí, tropa, onde a gente conversa mais aí com os membros, tá, tropa? Então pra quem é membro do canal, tem o grupo de membro lá, tá bom? No WhatsApp! Exato! E assim que eu chegar mais perto da rede de novo, eu sempre mando o primeiro dos membros pra depois começar a curtirar aí no canal normal, tá bom? É, eu faço isso, galera, porque se eu não me ligar a direção dos membros logo, os membros vão sempre pegar os vídeos primeiros, né, tropa? Eu sempre vou botar os vídeos primeiros. Ah, não tem jeito não, tropa. Vai pra cima, surpresa! Eu voltei lá na base, galera, peguei mais bomba, eu já aproveitei e peguei munição. Dessa vez eu dropei a dosa aqui no chão e escondi ela, né? Tá, morreu com a bosta. E aí eu voltei na base de novo e peguei munição, galera. Agora eu tenho um pouquinho de munição. Não é muito, mas dá pra... Pra dar um counter-ride aqui, né? Segurar um counter-ride, por exemplo. Vamos escolher um local pra poder ridear aqui, galera. Não, platinho, pelo amor de Deus. Sai daqui, vai pra sua base. Nossa senhora, isso morreu tão rápido. Engraçado, eu não sei porquê, tropa. Às vezes você vai atirar no cara, igual aquele ali, por exemplo, ó. Ele morreu já finalizando, tropa. Ele não deu liberação. Tipo, eu dei só um tiro nele. Ele já morreu e finalizou ao mesmo tempo. Mas não dá pra subir aqui. Eu queria subir lá no teto, lá, tropa. Vai pra tiro! Filha da mãe, quase que deixa a porta aberta, galera. É, o luxo tá ali mesmo, ó. Abriu de novo! Filha da mãe, podia ter entrado, galera. Dei bobeira. Ah, agora dei bobeira, viu? Teria que gastar duas bombas a olhos só. O luxo tá aqui, tropa, ó. Ah, mas é essa parede aqui? Ah, mas aqui tem a... Oh, não sei, tropa. Vou raidar nessa daqui, porque eu acho que o luxo tá aqui, ó. Bom, entra em uma ou outra. Beleza. Gabinete, gabinete, gabinete. Quebra, quebra. Poxa, não quebrou ainda. Ah, mas não é possível, tropa. Sobe, 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 vai. Meu Deus do céu. Mas eu jurava que... Não tem lógica, tropa. O cara deixa... Não, ele mudou agora esse gabinete, galera. Não tem como. Ele mudou agora esse daqui. Abre a porta, Platino, vai. Abre a porta, bem. Vem, acabou as bombas também. Ai, Platino, abre a porta. Eu sei que você quer abrir. Você tá curioso. Eu sei que você quer abrir a porta. Vai lá, vai. Surpresa, Platino, abre-se. Morrigou a bosta. Como é que esse Platino subiu aqui? Planador? Não, não foi planador, não. Bom, galera, o cara parece que vai abrir a porta. Boa, abriu. Ai, Platino, muito obrigado. Tomara que tenha duas bomba-ólicas agora. Se tiver, já era. Quebrar logo a cama dele. Quebrar logo a cama. Na hora que morrer, já nasce lá do outro lado do mapa, né? Lá na praia. Filha, mas vai tirar o gabinete daqui. Droga, droga, não! Platino desgraçado. Conseguiu tirar o gabinete ainda, tropa. Nossa senhora, tivesse mais duas bomba-ólicas só, galera. Só mais duas. O que tem de importante? Não tem nenhuma red-dot, não. Eu tô precisando de uma red-dot, galera. Um monte de SMG e nenhuma red-dot. Ó, chip. O Steel vou levar, né? Óbvio. Engrenagem, fazer planador. Mano, isso é a única coisa que eu não consegui achar pra comprar no jogo, galera. Foi a engrenagem, né? Se tivesse, com certeza, o jogo ia vender muito. Tomara que eles nem vejam esse vídeo, metrópolo. Ó, red-dot, galera. Boa! Já era, bem. Tomara que eles não vejam esse vídeo, metrópolo. Se eles verem, com certeza, vai colocar a peça pra vender também. O Lash é um jogo verdadeiramente fight to win, né, tropa? Só pensa na grana, né? Só dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E mais dinheiro. Eu já disse dinheiro? Pus dinheiro de novo, platinado. Tô, cara, eu vou pegar essa munição aqui pra me deixar pra eles. Daí eu travo a 12, né? Cuidado que eu tô precisando muito de engrenagem pra fazer planador. Só que daí eu vou... Ó, morrer a bosta, morrer a bosta. Vai, morre, ó, platinado. Eu não vou sair pra fora, platinado. Eu vou esperar a sua luz sumir. Se ele vai ter que me matar, né? Apesar que você tem um cara bem louco com aquela acrosbo lá, ele me mata aqui, tropa. Eu tô sem bandar, sem nada. Eu tô com 104 de fio, ó. O cara me deu uma na cabeça e dá ela. A tropa, ela reta 110. A tropa, ela tá bugada, galera. Se o cara me dar na cabeça, você pode estar com capacete de steel, de ferro. Às vezes, ela dá o bug. Você dá a atirar no cara, ela dá os 110 do mesmo jeito, tropa. Bom, galera. Esperei a luz sumir de lá. O platinado ficou bem brabinho, né, tropa? Ah, mano! Me mandou uma mensagem no privado aqui. Ô, cara, me devolve a... A mira red dot aí. Eu falei, não! Eu falei, como assim devolver? Como assim devolver a red dot pra chinos? Ah, a minha red dot. Ele falou, não é sua. Ela é minha. Você quer emprestar? Eu não vou te emprestar. Ah, mano! Então, ele tá com muita raiva. Ele tá mandando a solicitação toda hora pra me aceitar, pra... Pensando que eu vou aceitar, né, galera? Pra ele poder descobrir onde é a minha base. Só que minha base tá de ferro, tá de steel já, né, tropa? Então, eu vou ter o prazer de falar pra ele onde é a minha base. Só pra ele ficar com mais raiva ainda. Ele vai ficar louco. Meu Deus, como é que eu vou arraidar essa base, bem? Aí, na hora que ele descobrir que é o alfa, aí ele vai quitar do servidor. Ele já sabe que ele arrumou uma encrenca com quem não devia. É, Tim! Então, eu vou levar pra outra base do lado aqui, ó. Aí, eu vou raidar ela também, né? Aí, quando eu vou levar pra base o loot, eu já levo tudo das duas bases, né, tropa? Beleza? Deixa a loot trancadinha aqui. Vou pegar as outras bombas. E vamos meter ele e raid ali, né, tropa? Bom, então eu acho que dá pra raidar ali, galera. Vai faltar uma bomba a hora, né? Mas daí eu termino de quebrar na 12 mesmo. Não tem mais nenhuma aqui, não. Beleza, tropa. Vamos raidar logo isso daqui. Eu acho que é do cara que tava ali em volta. Tem uns baúzinhos aqui, galera. Tem forja funcionar também. Eu espero que seja útil, né? Ah, bamba! Boa! Ah, não é dele não. Tá dormindo. Beleza. Ué, tinha forja funcionando aqui, galera. Cadê a forja? Ó, o cara chegando aqui pra dar contra a raid, ó. Oi, Pratito! Corrigou a bosta. Nossa, nem pra ter uma bomba a hora aqui, tropa. Só uma. Engrenagem, chapa. Eu tô precisando pra fazer bomba. Pra fazer meu planador. Até agora não tem planador, tropa. Deu pra tirar na mochila? Ó, tinha uma dor, só. Beleza? Acabou-se. Vou ir. Ah, vou. Eu deixo o gabeto ali, galera. Eu quebro só o gabeto aqui. Como é pequenininho, compensa mais o ir. Paloca, o cara é capaz de ficar com a base pra ele, hein. Vamos pegar o rest do loot e vamos embora pra base, né, tropa. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o like. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.